Bonde da Stronda, Mr. Tugger, Mextronda Lindo da perfeita, adobe no meu coração Você é a fonte da minha inspiração Agora tô numa boa, feliz, tranquilão Pra você é aqui agora, eu canto essa canção Tudo começou estranho sem querer, não sabia que iria tão longe com você Impossível imaginar, nossa história é assim Aconteceu e hoje sou feliz sim Passar o tempo ao seu lado é o que me deixa feliz Viver com você do jeito que eu sempre quis É a primeira vez que eu levo alguém a sério Confesso agora que o amor tem lá seu mistério Mas quero que se lembre e nunca se esqueça Meu coração é tudo seu, eu piro minha cabeça Antes de dormir, eu penso na gente A tarde toda agarrado, se não sai da minha mente Seu rosto angelical me deixa alucinado Muda meu estado, realmente apaixonado Ciúmes de você, você sabe que eu mostro Se tenho ciúmes, é porque eu gosto Nosso relacionamento é de plena confiança Confio em você apesar de toda distância Espero o tempo que for pra te ter um dia Menina você, pra mim melhor companhia É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro Nossa química é perfeita Não precisa nem falar A gente sabe conversar Apenas no olhar Que seja o olhar Enquanto dure, que dure para sempre Essas são palavras-chave Quero que você se lembre Não tenta insistir Eu digo é bem capaz Você me ama, mas eu amo muito mais Enquanto as declarações estiverem no fim Não tem mais o que falar Então agora cola em mim Cola pra sempre, pra nunca mais soltar E deixe o resto, o destino revelar Um dia, uma semana, um mês ou um ano O tempo vai passar Eu digo que te amo Verdadeiro é o que eu estou sentindo Difícil esconder Impossível estar mentindo Me abraça e me beija O tempo não para A felicidade que é nossa arma Contra os invejosos e contra os fofoqueiros Na guerra chamada amor Nós somos os guerreiros É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero Seu amor pra mim Me completa por inteiro É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero Seu amor pra mim Me completa por inteiro Me completa por inteiro Me completa por inteiro C'est quoi, c'est quoi